E vamos embora para mais uma corrida em que eu vou passar vergonha. Mais um momento degradante na história desse canal. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Está tudo certo por aqui, largando na sexta posição. O que significa que provavelmente eu só vou fazer é ser ultrapassado nessa corrida. Espera aí. Prontinho. Esperando o sinal vermelho aqui para a gente começar a acelerar. Não gosto de ficar acelerando que nem esse maluco que está acelerando agora aí. Acho que gasta mais gasolina ainda. Fica quietinho aqui. Aí, é agora. Ai, meu Deus. Vai começar. Largamos, meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Já pode acabar a corrida. Já pode acabar, juiz. Caraca, três carros da mesma equipe aqui. O que é isso? Opa. Alguém já foi. Estamos em quinto, meu Deus do céu. Estamos em quinto. O Valdano Brito de novo. Só tem Valdano Brito na minha vida, velho. O que é isso? Não me esmaga. Não me esmaga. Não sei quem foi o Valdano Brito que me esmagou daquela corrida legal na sexta, mas eu não esqueci. Eu guardo o rancor e compartilho o ódio. Bom. Vocês já perceberam, aqui é a Okayama, Okiyama. A pista curta de Okiyama. Então, mais ou menos um minutinho cada volta. Provavelmente um pouco mais na corrida. Um pouco mais ainda, porque sou eu que estou pilotando. E aqui é... Baixa velocidade. Muitos erros. E nenhum sucesso. Quarta posição, cara. Não está tão ruim assim. Podia acabar agora a corrida, por exemplo. A gente mantém a terceira. Segura para o carro não espalhar muito. Mantém por dentro aqui para a gente já pegar o traçado nessa parte. E acelerar na retroposta. Já vou perdendo contato com o cara aí da frente. É a vida. Tentar não ser muito ultrapassado, mas assim. Tentar manter o contato com o pelotão. Pelo menos. E não ser atropelado. Muito confuso. Palavras são muito confusas na minha cabeça. O que é esse cara? Nossa, parece que ele vai... Uia! Parece que ele vai perder a traseira. Lindamente ali, mas ele controlou muito bem. Perdeu um pouquinho de... De tempo. Será que ele vai ter uma passagem aqui? Não, vamos ficar aqui de boa. Vai, 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 vai. Não queria não, mas... Meu Deus! Ele ia ficar de boa. Aí foi dano, foi dano. E não deu. O cara controlou muito bem ali, cara. Eu teria... Destruído o guarda. Às vezes... O silêncio da noite. Eu fico imaginando nós dois. É, mentira. As luzes não ficam não, viu? Para deixar isso cegar. E nem estou pilotando de cueca, por exemplo, nesse momento. Vai, 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 vai! Vai! Passamos, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Um pouquinho agressivo? Foi um pouquinho agressivo, mas, ó, 0x. Preciso abrir agora que ele vai vir. Primeiro Walser! Atrás de mim. Quarta posição, cara. Por que que a... Ui, meu Deus! O cara quase bateu em mim ali. Ih, o outro foi ultrapassado também. De novo. Mais uma posição que ele perdeu. Agora que eles fiquem brigando ali atrás, eu consiga abrir. Quarta posição. Os três ali da frente podiam bater. Já cansou? Não desejo o mal para ninguém. A pena que eles batem e saem da corrida. Isso não é desejar mal. Não desejar que eles vão ter mais tempo para passar... Uma família, por exemplo. A minha cachorra está aqui resgundando porque eu não fui passear com ela ainda. Então... Quando você deseja que a pessoa saia da corrida, você deseja que ela tenha mais tempo livre. Para se dedicar à família dela. E essa vai ser a última corrida que eu vou fazer com o meu pedalzinho atual. Aquele pedal prata que me acompanha desde 2015. Comprei o Fanatec V3. Farei um vídeo... Sobre ele. Ou não. Não sei. Vamos ver. Mas ele já chegou. Só os correios que decidiram não me entregar. Está aqui o Rio Preto. Está aqui na minha cidade, meu querido. Estou sentindo a presença dele. Estou sentindo o anel. Estou sentindo tudo. Eu gosto bastante dessa mais curta. A mais longa com Mazdinha não funciona muito bem não, eu acho. Ela é muito lisinha para andar com Mazdinha. Tem que ser mais robusta, mais rústica, mais esburacada. Tipo os Wurvals, que tem um asfalto menos liso, acho que com Mazdinha fica mais legal. Provavelmente dá para andar mais rápido, mas é assim né. Se a gente andar muito devagar, muito rápido, eu ando pouco porque eu vou bater logo. Então temos que andar lento para tentar andar bastante. Se o cara me pressionar muito, eu não vou segurar muito não, cara. Não vale a pena. A não ser que ele não esteja tão rápido. Mas se ele vem muito rápido, eu não vou conseguir ele segurar por muito tempo. Eu só vou acabar virando voltas mais lentas. Mas então, ó, está abrindo. Estou sentindo uma abertura aí, meu querido. Bom, por enquanto é bom. Vamos ver. Se ele vier com muita ação para cima de mim, eu não vou segurar porque não vale a pena. Abre do... Do sexto colocado. Larguei o sexto, cara. É o quarto, já está bom. Essa corrida vai ter parada nos pits. Coloquei... Pouquíssima gasolina para abastecer o... 3 ponto alguma coisa litros. Eu acho que isso vai dar. Eu vi um papo no briefing da corrida com o pessoal meio querendo ou não... Não colocar gasolina. Como sempre eu não treinei, né? Então eu não sei se isso é possível. Só parar... E já sair fora. Mas... Fica aí a dúvida. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho certeza se dá para fazer. Eu não tenho certeza se existe alguma mínima possibilidade de fazer isso. Então eu vou dar para a parte segura aqui. 3 litros e alguma coisa. Eu acho que eu consigo salvar bastante combustível na minha pilotagem. As vezes eu não salvo nada, né? O que eu não consigo salvar muito é pneu. Não sei porquê. Mas combustível eu gasto mais ou menos um pouco abaixo da média. Acho que eu troco... Eu troco de marcha um pouco antes. Eu... Acelero com calma. Agora, meus pneus... Cara, eu não sei. Eu acho que isso reflete muito a minha... Total e completa falta de habilidade. Porque... Na medida que a corrida vai se desenvolvendo, meus pneus vão acabando. E eu sinto que eu começo a... Ou... Eu sou muito ruim. E... Óbvio, eu sou muito ruim. Mas eu sou tão ruim que eu não consigo... Que eu fico pior ainda. Com o pneu gasto. Eu gasto muito pneu e meu pneu fica pior do que os dos outros. Deu para entender? Tipo assim... Quando está com o pneu bom... O pneu bom aceita qualquer coisa. O carro vai estar lisinho de pneu bom. Não sai de frente. Não sai de traseira. Segura nas curvas. Você freia. Ele obedece. Acelera. Ele vai. É... Agora o pneu vai ficando ruim. O carro vai mostrando... As suas verdadeiras cores. Aí... Soma-se a isso... Opa! Cuidado que ali para tomar um... Um Black Flag é rapidinho. Aí... Soma-se a isso ao fato de você. Opa! Muito ruim! Então tudo fica pior ainda. O carro é só late, velho. É só eu começar a gravar que ela late. Impressionante! Para de latir! Silvelen é o nome dela. Agora uma dúvida que eu não sei... Se você chegou até aqui... Ó... Não sei. Dá uns 10 minutos de vídeo. 10, 12 minutos de vídeo. Não sei. Se você chegou até aqui... Me responde uma coisa. Essas corridas online que eu faço. Que duram mais ou menos meia hora. Você prefere que eu... Eu estou falando no singular. Porque eu tenho certeza que no máximo uma pessoa chega até esse... Essa altura do vídeo aqui. Você prefere que eu... Edite a corrida. E deixe só... Sei lá. Os 10 minutos mais legais. Para ficar uma coisa mais rápida. Ágil. E... Pouco menos... Monótona. Ou você gosta de ouvir eu falar bosta bastante. E... E deixa tudo. Porque eu não sei. Se eu assistiria os meus vídeos, cara. Se eu não fizesse eles. Esses aqui. Os 10 minutos eu acho que eu assistiria. É sempre aquela possibilidade de fazer alguma cagada, né? Aqui tem a possibilidade também. Muito real. Mas... Demora mais. Geralmente as corridas são mais longas. Então... É isso. Coloca aí nos comentários se você acha que... É melhor eu editar e colocar 10 minutinhos ali de... De correria. De maluquice. De muito... Muitas emoções. Ou se você prefere ver a corrida... É... É... Como um todo. A gente vai abrindo. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. O pessoal vai brigando ali na frente. De maneira limpa. Infelizmente. Não apareceu nenhuma comissão. Nenhum... Acidente. Nenhum xingamento. Quebra. De fato. Quebra. Tem uns números... Estão deixando a gente condensbição. Um hahaha. Quebrara. 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 Desgrudar... Opa! Alguém bateu? Eu não vi quem foi, vi só o cinzinho ali. E aí fica machucando a minha testa agora, não sei o que fazer. Não vou desgrudar ela agora, porque se eu fizer isso, é capaz de deixar tudo torto o vídeo. Então vamos tentar manter assim mesmo. Adoro o som desse carro, cara. É um sonzinho bonito! Não é nem um pouco potente, mas eu gosto dele. O carro não tem o centro de gravidade muito alto, nem muito baixo. Então, ao mesmo tempo que ele vai rolar bastante na curva, ele não é muito molenga. Ele tem uma suspensão OK também. Não é suspensão de GT3, que é aquela coisa durinha. Um carro que o... Que o chassi nem se desloca. Na hora de fazer curva, monobloco lido do GT3. Não, não é. Aqui é um negócio um pouco mais simples. Aqui o carro vai deslizar na curva, ele vai torcer o chassi na hora de virar. Torce na hora de acelerar, torce na hora de frear. A suspensão não é lá essas coisas. Mas ao mesmo tempo ela não é igual um muscle car dos anos 70. Que parece que vai virar do avesso na hora que você faz uma corrida um pouco mais brusca. Eu gosto. Gosto do Mazdinha, cara. Vou casar com ele. Pena que não tem esse carro no Brasil, né? Tendo um carro da Mazda por aqui. É um carro que eu teria vontade de comprar. Provavelmente custar uns 100 mil reais. Igual, por exemplo, o Puma. O novo Puma que o pessoal lá que reviveu a marca lançou. É um carro que eu teria vontade de ter esse Puma Coupé que eles lançaram. Que é o que tem no R-Factor 2. Que a Razer disponibilizou pro R-Factor 2. Mas... 110 mil reais, cara. Tem condição de pagar 110 mil reais num carrinho daquilo, né? Não é um carrinho pro dia-a-dia. É... Não pagaria 110 mil reais em nenhum carro. Imagina um carro que não dá pra... Que não é lá muito útil. É mais pelo prazer da pilotagem. Eu tenho uma questão muito complicada com carros. Eu gosto deles, mas eles... Não valem muito a pena pra mim. Eu... Ando muito pouco de carro no meu dia-a-dia. Eu... Trabalho a dois quilômetros da minha casa. E... Não tem nada que eu faça que é muito longe daqui. E o prédio que eu moro não tem garagem. É um prédio mais antigo no centro da cidade. Ele é bem grande. Muito bem localizado. Adoro aqui. Mas por ser um prédio antigo não tem garagem. Então... Eu não tenho a coragem de ter um carro muito bom. E deixar... Ele na... Na... Na rua. O que eu tenho hoje dá pra ficar lá de boa. Mas... Um pouquinho de vontade a gente sempre tem, né? Daria pra comprar um... Eu tenho vontade de ter um troller, cara. 70, 80 mil... Tem vontade de ter um troller. Um troller. 70, 80 mil... Ok. Mas também, né? Sei lá. Carro no Brasil é muito caro, velho. Ó, tem mais combustível pra, 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 caramba, minha cachorra, uns 4 litros de combustível ali, vai dar bastante coisa Eu pretendo parar mais ou menos, cara, daqui uns 6, 7 minutos, mais umas 6, 7 voltas Pra só fazer o mini extint no final ali, se eu tivesse disputando agora, se eu tivesse realmente sendo limitado Tem gente nos box já, hein, eu vou passar Passa, se eu tivesse sendo limitado por alguém, se eu tivesse conseguido ultrapassar, eu iria pros pits pra fazer um undercut Ó, terceira posição, hein, já pensou? Acaba agora, acaba agora Ó, pro juiz, ô juiz, acaba o jogo, aquele jogo, acaba agora, acaba agora, pode acabar, fica tranquilo Aqueles, aqueles 10 reais ali, ó, de caixinha, pra você, apita aí, apita o centro pro campo Opa, eu não lembro, mas, quanta bosta que eu falo aqui, cara Talvez tem alguém entrando na minha casa, talvez eu esteja sendo assaltado nesse exato momento Então, se esse vídeo Se for cortado no meio, é porque Não sei, se eu for assaltado agora, ninguém vai Editar ele por mim Nem vai, vamos, 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 vamos Nem vai colocar no meu canal por mim, porque ninguém sabia da senha Senha super secreta É... Deixa eu ver na hora, será? Vamos ver Dá pra estar mais umas 3 voltas Terceira posição, que na verdade é praticamente a quarta Mas, com essa pressão que eu tô sentindo no meu cangote desse cara, no meu retrovisor Provavelmente vai ser quinta Se alguém me falasse assim Turco, você vai terminar em quinto lugar na corrida hoje, beleza? Beleza Não aceitaria Poderia ser terceiro Mas o quinto tá bom 16 pessoas correndo Tô no primeiro terço ali, cara Vai, aqui, ó Aqui é Ayrton Senna, meu amigo Aqui é Mick Lauder Aqui é Luisa Milton Poderia andar mais, se eu andasse quieto, poderia Acho que andaria um pouquinho melhor Não andaria... opa Toma, toma cuidado Que a gente vai ser pressionado de verdade agora Eu poderia andar até um pouquinho mais rápido Se eu calasse a minha boca um pouco Mas aí não ia ter graça Também aquilo, eu não sou bom, cara Não sou bom Não tenho obrigação em ser bom naquilo que eu gosto É meu hobby Não é minha profissão, então Deixa eu ser ruim à vontade Chegando Tá chegando Por enquanto não Ali a gente deixa a terceira Batendo o limitador um pouco Porque não vale a pena trocar pra quarta Faz todo esse processo aqui em terceira Vamos engatar a quarta no finalzinho da reta E aqui de novo Terceira Opa Muito espertinho você, né Você é muito bom, cara O cara foi esperto Não tava esperando Tudo bem A gente faz boas ultrapassagens E toma boas ultrapassagens O cara foi muito esperto Muito justo Muito limpo na tocada dele E a tendência é que ele abra de nós O que tá tudo bem O importante é Manter o quarto posto aqui Que é o quinto posto Que é o que eu tava Desde que eu fiz aquela ultrapassagem marota No começo da corrida Ah, esse aqui foi o que tava lá na frente, né Que tomou um chega pra lá Do Valdano Brito Racing Team O cara corre muito Não tem como não Deixa ele aí Vai aí, meu amigo Vai na fé Ah, dá pra parar na próxima Uh Nossa Eu freiei e a traseira foi embora Sem palavras Vou parar na próxima O voo vai embora E assim, não trata pneu aqui, né Mas pelo menos ele vai dar uma resfriada Ele deve tá muito quente Cinco voltas de combustível Cinco voltas de combustível Ah não, não dá Não dá pra acabar Olha que quase que deu mesmo, hein Impressionante E aí Se o cara tá lá Economizando desde o começo Ele conseguiria É ir até o final, eu acho Ô caramba Esqueci Cristo do céu Esqueci de parar nos pits Vamos na próxima Muito bem Muito bem Tá viajando aqui, cara Agora a gente para Tranquilo Como eu tava dizendo Se o cara tá economizando Desde o começo Pode ser que ele consiga Que ele conseguisse, hein Calma nessa hora Eu nunca sei onde Acho que é ali a entrada direita Entrada correta Muito bom Muito bom Muito bom Três litrozinhos Três Três litrozinhos De combustível E a gente já Vai embora pra pista Pra corrida Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Já foi embora Tô louco Ele colocou tão menos combustível Que eu Dá pra fazer isso? Dá pra colocar menos ainda? Não sabia Eu coloquei o mínimo Que deu ali Caramba Não que eu fosse Encostar nele Mas Né? Será que eu tô colocando Muita gasolina? Mas não tem como Ou eles estão É assim Por que que eles ficariam Parados Tanto tempo No speed Se era só Entrar e já Acelerar de novo? Doideira, cara Tá bom, tá bom 4 minutos de corrida Mais ou menos Umas 4, 5 voltas Aí a gente já termina E eu vou durando Muito bem Até o final, hein Até não ser Outra passagem Por aquele Christian Ixi, tem um cara Primeiro colocado Vai me dar a volta Já Não, tá longe Ainda Acho que ele não parou Ainda OUII É o menino É o menino É o menino Ninguém nos pits ainda Tem sexto É uma posição a mais aí, meu querido Me deixa Me deixa passar Nããããããão Mais um X Ainda em sexto Como que não vai parar Nos box, não? Falta o cara que estava Na sexta posição, cara Pula lá, estou sentindo É agora, pode avisar que ele vai para os box Mas Nossa, ele está entrando já? Ui Vai voltar na minha frente Mas que droga, meu amigo É ele ali na frente? Não Estou louco Ele estava uns três segundos atrás de mim Como que ele voltou cinco na frente? O que é isso? Ah, tem coisa errada aí Eu devo ter colocado muita gasolina, não é possível Ou ele não fez nada Ele só passou pelos pits Eu vi ele saindo Não é possível O que eu fiz errado? Eu não troquei pneu Não precisava arrumar o carro Coloquei três litros Três litros de De combustível Ele vai entrar nos pits de novo Ah, está nos pits de novo Última volta Não sei o que aconteceu Só sei que eu vou terminar em quinto Muito bom, cara Muito bom Mais uma corrida Ok Para um piloto Medíocre Se você chegou até aqui Você me aguentou Até O trigésimo minuto Acho, mais ou menos De um vídeo O que você está fazendo da sua vida, meu amigo? Não sei que você dormiu Muito bem Pode dormir Se você estiver acordado Deixa aquele like Comenta Compartilha Olha que corrida linda Olha que corrida emocionante Muitas ultrapassagens Muitas disputas Volta rápida Acima Atrás De volta rápida Isso aqui, cara Isso aqui é talento Talento puro A ponta dos dedos Diego Turco Vence Diego Turco Chega numa sensacional Quinta posição Que é quase uma vitória Vai Coloquei Pouco combustível, cara Não dá para colocar menos Espera aí É isso aí, senhores Obrigado Mais uma vez Falou Tchau 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 Tchau